Bora falar agora a respeito de futebol brasileiro. Mais especificamente sobre o Vasco, vem da França a notícia de que o Cruz Maltino está de olho em Francérgio. Volante brasileiro, que já havia atuado no Braga, e nesse momento está no Bordeaux da França. Até por isso, a RMC Sport é a responsável por essa notícia. De acordo com a publicação, a ideia do Vasco é comprar o Francérgio em definitivo. Seria um volante para atuar ao lado ou concorrendo com o Junior Urso. Primeiro reforço confirmado pelo Vasco para a próxima temporada. O Vasco não confirma nenhuma das negociações. O Polo Brax está em território europeu tratando sobre uma série de coisas. Inclusive tem reunião com dirigentes da 777 em Gênova, na Itália, nos próximos dias. A ideia é que ele volte ao Brasil somente na virada de novembro para dezembro para já anunciar uma série de novidades. Entre elas, um novo técnico. O que se sabe é que nas últimas horas avançou a chance de Abel Braga virar um diretor técnico do Vasco para a próxima temporada.